Vamos ler aqui um texto que está do livro Justiça Divina pelo Espírito Emmanuel. O médium é o Francisco Cândido Xavier. E esse texto é maravilhoso, que o Emmanuel vai fazer uma reflexão com a gente sobre o lugar depois da morte. Então vamos lá. Diz o Emmanuel, Muitas vezes perguntas na Terra, para onde seguirás quando a morte venha a surgir? Anseias, dê certo, a ilha do repouso ou o lar da união com aqueles que mais amas? Sonhas o acesso à felicidade, a maneira da criança que suspira pelo colo materno? Isso, porém, é fácil de conhecer. Toda pessoa humana é aprendiz na escola da evolução, sob o uniforme da carne, constrangida ao cumprimento de certas obrigações. Nos compromissos do plano familiar, nas responsabilidades da vida pública, no campo dos negócios materiais, na luta pelo próprio sustento. O dever, no entanto, é impositivo da educação, que nos obriga a parecer o que ainda não somos, para sermos em liberdade aquilo que realmente devemos ser. Não ouvides assim enobrecer e iluminar o tempo que te pertence. Não nos propomos nivelar os homens e animais, contudo, numa comparação reconhecidamente incompleta, imaginemos seres outros da natureza trazidos ao regime do espírito encarnado na esfera física. O cavalo, atrelado ao carro, quando entrega o descanso, corre à pastagem, onde se refocila na satisfação dos próprios impulsos. A serpente, presa para cooperar na fabricação de soro antiofídico, se libertada, desliza para a toca, onde reconstituirá o próprio veneno. O corvo, detido para observações, quando solto, volve a imundice. A abelha, retida em observação de apicultura, ao desembarassar-se, torna incontinente à colmeia e ao trabalho. A andorinha, engaiolada para estudo, tão logo se veja fora da grade, voa no rumo da primavera. Se deseja saber quem és, observa o que pensas quando estás sem ninguém. E se queres conhecer o lugar que te espera depois da morte, examina o que fazes contigo mesmo nas horas livres. Eu vou ler novamente o último parágrafo. Escutem com muita calma e prestem bastante atenção se você quer descobrir para onde você vai depois da morte. O Emmanuel diz no livro Justiça Divina, Se desejas saber quem és, observa o que pensas quando estás sem ninguém por perto. Se queres conhecer o lugar que te espera depois da morte, examina o que fazes contigo mesmo nas horas livres. Diante disso, Maria de Fátima Miranda, a pergunta da produção do programa é o que acontece depois da morte? Para onde iremos, Maria de Fátima Miranda? Fiquei preocupada aqui com esse último parágrafo. Vamos lá. Paulo já nos diz, ó morte, onde está o teu aguilhão? Não é? Então, o que acontece depois da morte? Vida. E vida em abundância. Jesus também nos diz que onde estiver o nosso tesouro, aí está o nosso coração. E a última frase de Emmanuel não deixa margem a qualquer dúvida. No dia a dia, nós selecionamos a nossa companhia mental. Nós priorizamos o que gostamos, o que não gostamos, onde vamos e com quem. Então, o fato do corpo físico perecer não quer dizer que o nosso íntimo o modificou. Na realidade, a morte, ela só existe para agregação biológica, porque nós não temos muitas vidas. Nós temos uma vida e vários episódios reencarnatórios. Então, desencarnar é desenfaixar-se de um uniforme no educandário Terra. Vamos ouvir agora o nosso companheiro Humberto Azariti Júnior. Humberto, o que acontece depois da morte? Para onde vamos? É a vida, né? A Mirana já tem até um spoiler que eu ia falar, né? Jesus falava onde está o vosso tesouro, aí está o vosso coração, porque o tesouro é aquilo que eu valorizo. o que tem valor para mim é onde eu estou, onde é que está o meu sentimento. E aí, é isso que a gente tem que refletir, onde é que está o nosso sentimento. É apegado às coisas materiais que são necessárias, mas eu vivo em função delas ou estão nas coisas espirituais. E é interessante essa comparação com o Emmanuel faz e a gente associando ao nosso dia a dia. Muitas vezes, a gente contém as nossas vicissitudes, as nossas dificuldades, porque está em uma sociedade ou às vezes quer reprimir, mas não trabalha isso dentro de nós. E aí, quando a gente fica livre, por exemplo, durante o sono, a gente às vezes se surpreende para onde é que a gente vai. A gente acorda assustado, mas eu não penso nisso quando eu estou aqui na Terra, mas será mesmo que dentro de si isso já está bem trabalhado? Vamos ouvir agora o nosso companheiro Carlos Alberto Ferreira. Carlos Alberto, o que acontece depois da morte? Para onde é que a gente vai? Isso aí. Lembrando aqui também de uma passagem de Jesus, deixar os mortos, enterrar seus próprios mortos. E a gente sabe que o cadáver é matéria sem vida. E muitas vezes o morto é aquele que se absteve da vida. Então, Jesus já nos ensinava, já nos estimulava aquelas mudanças, a mudança do nosso coração, do nosso pensamento, do nosso sentimento. E eu me lembro de uma frase de Miramês que diz que diga-me quem és e eu te direi quem são suas afinidades. Então, nós, aquela como o próprio Emmanuel, Emmanuel observou ali na passagem da leitura, no nosso silêncio, muitas vezes, quando estamos sozinhos com os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos, nós mostramos quem somos. Entendeu? E quando morremos, quando desencarnamos, nós iremos para as nossas afinidades. porque ninguém vai virar anjo. E para isso, nós estamos reencarnados para a nossa melhoria. E aí, a gente já tem aqui, os nossos ouvintes não são fáceis, já começaram aqui diversas participações. Eu gostei, o Mário colocou assim, olá, boa tarde, eu, Mário, morador de bom sucesso, Rio de Janeiro, quanto à pergunta para onde vamos quando morremos, lógico que o corpo para o cemitério. e a nossa alma para onde vai? Esse que é o problema, né, Mário? O corpo, a gente até imagina que vai ali, né? Basta que ele reflita para onde o corpo dele levou, Exatamente, aí é para onde que a gente vai. Depois vai depender daquilo que a gente viveu aqui na Terra. Vamos trazer agora algumas considerações doutrinárias sobre a questão da vida após a morte. Como é que o Espiritismo, Miranda, pode nos auxiliar a entender, o Emmanuel já nos deu uma dica aqui, o que que acontece depois da morte com a gente. Olha, existe uma obra do André Luiz através da Medinidade do Chico, Obreiros da Vida Eterna. Nesta obra, o benfeitor vem junto com o André para auxiliar no desencarne de alguns irmãos. E ele vai tratando da particularidade de cada companheiro, sua enfermidade, seu estado emocional, psicológico, e cada desencarne é único, não é? Mas nós sabemos que não existe ninguém que esteja desassistido na hora da morte, porque o amor do Pai nos envolve a todos. Até aquela criatura mais vil, o amor do Pai o envolve. Nada em nossa rebeldia nos exclui do amor de Deus. Agora, como vamos nos sentir, quem estiver interessado de verdade em compreender melhor isso, leia também o livro E a Vida Continua, onde André Luiz vai narrar o episódio de um casal, são dois espíritos, uma condição masculina e outro feminino, não são casados, mas eles estão juntos no hospital fazendo tratamento de câncer. E eles desencarnam e se veem dentro do hospital como se estivesse continuando o tratamento. Então, o momento pós-morte é muito particular de cada espírito, de acordo com a sua maturidade, seus valores e suas necessidades. Humberto, qual é a contribuição que a doutrina espírita nos traz para que nós possamos refletir sobre o que acontece depois da morte? É, Kardec fez uma pergunta com relação àqueles que conhecem o espiritismo, se eles teriam algum privilégio. Na pergunta 165 de O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta, o conhecimento do espiritismo exerce alguma influência sobre a duração mais ou menos longa da perturbação? E aí, os espíritos respondem, influência muito grande, por isso que o espírito já antecipadamente compreendia a situação, mas a prática do bem e a consciência pura são o que maior influência exerce. Ou seja, eu posso até conhecer a doutrina espírita, mas se eu não a vivencio, se eu entrei no espiritismo e o espiritismo não entrou em mim, isso de nada adianta, pelo contrário, vou ter muito mais complicações. Inclusive, no Obreiros da Vida Eterna, tem uma senhora que fez companhia ao Dr. Bezerra de Menezes e está lá numa situação bem delicada, ao passo que, por exemplo, no livro Os Mensageiros, o caso da dona Cremilda, que ela desencarnou, ela não era espírita e ela estava presa ao corpo ainda, digamos assim, ela não conseguia se libertar e o marido dela já desencarnado, a chamando e ela não queria abrir os olhos. Até que o mentor do André Luiz falou, não deixa que eu cuide, ele se apresentou para ela, ela falou, que bom que apareceu um médico, ele falou que sim, um médico, aplicou um passe nela e aí depois que ela dormiu ele conseguiu retirá-la do corpo físico e aí entregou a noiva que a levou, o que quer dizer? E ele fala, ela apesar de não ter o conhecimento do espiritismo e é por isso que ela passou por essa dificuldade de ficar presa ao corpo, mas ela, bem que fez durante toda a sua existência, teve todo um paro e foi em companhia do noivo lá para algum local no mundo espiritual. Muito importante essa colocação do Humberto, na questão do livro dos espíritos, que mostra que não é a religião que vai ser algo preponderante para que estejamos bem após a nossa morte, após o nosso desencarne, sim, a nossa conduta, isso é deixado claro pelos espíritos, Kardec traz isso para a gente, mostrando que não há no plano espiritual privilégios, ninguém vai perguntar a gente qual foi a nossa religião, vai perguntar o que nós fizemos da nossa vida, na verdade, quem vai perguntar isso é a própria consciência. O Chico mesmo dizia que só vai receber em guichê diferente. Exatamente. Carlos Alberto, qual a contribuição da doutrina espírita para nos auxiliar no entendimento sobre a vida após a morte? Eu vou até aproveitar o teu gancho para me reportar a questão 159 do livro dos espíritos, que Kardec pergunta que sensação experimenta a alma no momento em que se reconhece no mundo dos espíritos. E eles responderam a Kardec, depende, se praticaste o mal com o desejo de o fazer, no primeiro momento te sentirás envergonhado de o haveres praticado. Para o justo é bem diferente, a alma se sente como que aliviada de grande peso, pois não teme nenhum olhar investigador. então essa é a nossa sensação e cada um terá a sensação de acordo com o que praticou, com o que desenvolveu dentro dessa mudança na sua vida, na sua reencarnação. Bem, Jesus também deixa muito claro que aqueles que praticam o mal, aqueles que seguem um caminho contrário à lei de Deus, que haverá prantos e ranger de dentes. Porque a lei é de amor, mas também é de justiça, não é, Miranda? A grande dificuldade para o espírito se desvencilhar é a questão do apego, seja ao patrimônio físico, seja aos afetos, e até as tarefas com as quais estão envolvidos. Nós nos lembramos da Otília Gonçalves, tem um livro que eu não estou lembrando o nome agora. É da Terra e o Céu. Não, é Otília Gonçalves, companheira do Divaldo, na Mansão do Caminho. Ela desencarna, ela passou um período de 15 a 30 dias ainda ligadas aos despojos, e Sheila, a irmã de Hebe, estava ali o tempo inteiro, mas a preocupação dela, de repente, focada em alguma coisa que ela estava interessada desenvolvendo enquanto encarnada, dificultou o desligamento dos despojos físicos. Nós temos aqui muitas participações, tem uma participação aqui de um ouvinte que ela nem é exatamente relacionada ao tema, mas é que acho interessante que a dúvida de muitos ouvintes é a Priscila Lima, Miranda, aproveitando aí que você está com a palavra. Ela diz, eu tenho uma dúvida, sou médica veterinária e pratico eutanásia e pratico eutanásia me baseando na doutrina. Como que nos animais existe essa possibilidade? Muitas vezes vamos castrar e acabamos tendo que praticar aborto dos filhotes por diversas situações. Me disseram que o que vale é a intenção e por que fazemos aquilo. Nós nunca queremos eutanasiar ou estar castrando e se deparar com embriões em desenvolvimento e ter que descartar, porque os donos não têm condições de cuidar. Sobre a eutanásia sou bem resolvido e fica como último recurso para aliviar algumas doenças incuráveis e muito sofridas. Mas e sobre os animais que ainda não nasceram? Questão complexa, mas vale a pena a gente trazer isso. O ideal é que não se cometa o aborto. Esse é o ideal em tudo. A vida é prioridade em tudo. Mas existem aquelas situações onde o cliente chega e nem diz que a cadelinha está grávida. Às vezes, no princípio da gestação, não tem como perceber. O veterinário mais atento e preocupado vai investigar. Mas tem casos que a cadela cruza numa semana e o dono no outro dia leva para castrar. Então, o ideal é que priorize a vida, mas se não tem condições. e o número de animais abandonados, que ela faça uma reflexão dentro dos princípios dela e observe, conversa com o proprietário e vê se não tem uma maneira de minimizar isso. Agora, em relação à eutanásia, ela deve, o ideal é que ela seja praticada quando o animal está portando uma doença infecto-contagiosa, colocando em risco a vida do ser humano e de outros animais. ainda sabendo que se essa doença dele tiver recursos de tratamento, ele deve ser isolado e ainda aí não se praticar a eutanásia, não é? Então, essa justificativa está com câncer, está sofrendo muito. Nós sabemos que não é fácil para um proprietário aço, porque tem gente que tem um animal como uma coisa. Mas não é fácil para alguém que tem um animalzinho em casa e ele entra no estado de câncer terminal e fica agonizando, é um martírio muito grande, mas ali também a oportunidade de nós devolvermos a ele toda a alegria que ele nos causou quando chegou saudável a nossa convivência. Eu tive a oportunidade de assistir o desencarne de uma cadela onde eu vi os espíritos tirando ela do corpo, entendeu? E ela estava num estado muito grave. Eu não podia fazer nada, eu perguntei, meu Deus, o que é que eu posso fazer? A intuição que me deram, eu prestei o socorro, ela vomitou tudo que estava ali sobrecarregando e no outro dia de manhã eu tive a oportunidade de ver, deve ser um veterinário, aplicando um passe e ela saindo do corpo e desencarnou. Mas, a eutanásia, porque está sofrendo, olha, quem sofre muito mais é o dono, quem sofre muito mais é o companheiro encarnado daquele bichinho, mas aproveita aquele momento para refletir, porque, por maior que seja a dor de acompanhar um bichinho desencarnando, e quando é o nosso pai e o nosso filho? A gente manda a prática eutanásia porque está sofrendo muito? O ideal é que não. Os espíritos sempre dizem para a gente que temos que trabalhar em defesa da vida. Nós compreendemos as situações excepcionais na questão do próprio aborto, os espíritos vão dizer que o único caso em que se pode pensar na possibilidade é quando a vida da mãe está em risco e mesmo assim tem que se orar muito antes de tomar uma decisão como essa. então compreendemos que essa questão até já que citamos animais, isso vale também para os animais. O que acontece depois da morte? Assim como nós seres humanos, os animais também têm um princípio espiritual que sobrevive individualizado após a morte do corpo. Olha, se existe o veterinário ele se especializou e não foi só aqui. Aquele que reencarna com a tendência, com a habilidade para ser um veterinário, ele se capacitou no mundo espiritual. Então, existe colônias que acolhem os animais sim porque nenhum médico veterinário ele se desenvolveu por si só aqui na Terra. Então, se ele veio para ser veterinário em algum local teve uma clínica onde ele se especializou para que ele viesse desenvolver a medicina veterinária. Então, o bichinho quando desencarna os espíritos dizem através de algumas literaturas que quando o animal é bem acolhido no lar de alguém quando ele desencarna ele permanece um pouco mais de tempo junto àquela família até ser ligado a outro corpo. Os animais que são brutalizados a misericórdia divina tem aqueles que recolhem eles. Temos ainda aqui diversas questões que vamos trabalhar no segundo bloco. Eu vou ler aqui algumas delas. É possível saber para onde iremos após a morte? Já abordamos um pouco sobre isso. É possível reencontrar após a morte os entes queridos que nos precederam? No mundo espiritual iremos lembrar da vida que deixamos aqui na Terra? Após a desencarnação o espírito pode ficar preso à própria casa? Já tem até algumas participações falando sobre isso. Qual a maior dificuldade que podemos encontrar após a morte? E o que podemos fazer para chegar bem ao plano espiritual após o nosso desencarno? Então, traemos essas questões para vocês e também dizer para Marina de Fragoso e Magé que eu já estou aqui com a sua participação uma participação muito difícil imagino para vocês esse momento mas com certeza nós vamos dar uma palavra aqui um esclarecimento da doutrina espírita. Já voltamos com o debate na Rio. Este programa é oferecido pelo Clube da Fraternidade que mantém a Rádio Rio de Janeiro no ar. Estamos nas redes sociais diariamente do meio-dia às cinco da tarde transmitimos diversos programas ao vivo pelo Facebook você pode acompanhar curtindo comentando e compartilhando cada vídeo para que mais e mais pessoas tomem conhecimento da rádio que toda a família pode ouvir. Todos esses vídeos estão disponíveis em nosso canal no YouTube. Visite nosso site e conheça melhor a nossa programação rádio Rio de Janeiro ponto AM ponto BR No próximo dia primeiro de agosto quarta-feira às quatro da tarde estreia o programa Saúde em Ação um programa patrocinado pelo grupo Semeru Saúde a apresentação será de Ronaldo Pinheiro Saúde em Ação abordará diversas atividades do Instituto Bezerra de Menezes e eles também terão estudo da doutrina espírita e músicas não perca primeiro de agosto quarta-feira às quatro da tarde programa Saúde em Ação Conheça a revista Cultura Espírita a cada mês artigos e crônicas sobre temas de diversos campos filosofia ciência psicologia espiritualidade que ampliam o nosso conhecimento e uma página especial em português em Esperanto cultura espírita grande circulação no Brasil em mais 18 países leia e assine Revista Cultura Espírita uma publicação do ICEB Instituto de Cultura Espírita do Brasil informações e assinaturas 2224-1060 ou pelo e-mail revistaculturaspirita arroba gmail ponto com Você que é empresário pequeno ou grande porte diretor comercial ou gerente de mídias de sua agência de publicidade coloque a Rádio Rio de Janeiro 1400 AM na sua programação de anúncios Os ouvintes da Rádio Rio de Janeiro são formadores de opinião e podem fazer a diferença na divulgação e consumo dos seus produtos Entre em contato pelo telefone DDD 21 3386 1404 ou pelo e-mail marketing arroba rádioriodejaneiro.am.br Estamos esperando por vocês O que diria o Cristo se viesse hoje entre nós? Essa e outras perguntas são respondidas por Kardec na obra A Gênese que completa este ano 150 anos Nos dias 12, 13 e 14 de outubro venha participar do 5º Congresso Espírita do Rio de Janeiro Faça já a sua inscrição pelo site www.serge.org.br Chegou a tão esperada peça Paulo e Estevam ou musical de Chico Xavier pelo espírito de Emmanuel com direção geral de Kaique Assunção O elenco é de primeira linha com a Natasha Mequena Ariovaldo Filho Kaique Assunção Aroldo Mendonça e Marcelo Daimon A apresentação será no dia 5 de agosto domingo às 17 horas na Areninha Carioca Hermeto Pascoal Praça 1º de Maio sem número em Bangu O ingresso é 60 reais a inteira A meia é 30 reais E todos que levarem um quilo de alimento não perecível pagam 25 reais Informações pelo telefone 3088-6519 Produção ou 3463-4945 Areninha CYJ-462 Rádio Rio de Janeiro 1400 AM 13 horas e 29 minutos Debate da Rio Apresentação Eduardo Araújo Estamos de volta apresados ouvintes com o programa Debate na Rio Jornalismo Espírita Interativo no Ar estamos falando sobre a vida após a morte eu estou na companhia da Maria de Fátima Miranda à minha direita à minha esquerda Humberto Azariti Júnior e Carlos Alberto Ferreira tem muitas participações aqui mas continua aí aberto o telefone 3386-1400 a Shelinha já está lá anotando as ligações de vocês 3386-1400 WhatsApp 98486-7633 98486-7633 também pode participar aí com a gente pelo Facebook curtindo comentando e compartilhando o programa tem muitas participações aqui ó a Ângela Madeira eu gostei dessa aqui a Miranda viu aqui ó ela está falando para onde ela vai depois da morte ela falou assim ó xiii algumas vezes irei para a rádio vocês vão me ver perambulando por aí principalmente à noite que é a hora que eu mais ouço aí Maria de Fátima Miranda se a gente encontrar a Ângela Madeira perambulando pela rádio já sabe que desencarnou é o vigia da noite temos que avisar ele vai ser vigia da rádio se mantenha tranquilo é um ouvinte seja bem vindo Ângela Madeira mas espero que você fique encarnada há bastante tempo ainda tem uma participação aqui Humberto cadê a participação dela aqui falando sobre ficar em casa é da Denise Santos Denise Santos fala aí para a gente a Denise diz o seguinte eu acho que eu ficarei um longo tempo dentro de casa preocupada com meus amores queria que não fosse assim tentando trabalhar isso através do estudo ela já sabe que isso não é bom né é legal que você já tem essa consciência Denise é claro que muitos de nós ficamos preocupados com os nossos entes que ficamos aqui na terra mas é importante que nos desvinculemos dessa necessidade estar presente aqui é claro que você terá como todos nós oportunidade de rever os nossos familiares mas nesse momento é preciso que a gente agora preocupe mais com as coisas espirituais até para que a gente possa se renovar e poder dar um auxílio dentro de um maior equilíbrio mais consciente da nossa situação no mundo espiritual e aí sim você vai poder ajudar muito melhor aos seus entes queridos os seus amores como você disse com certeza o espírito muitas vezes fica realmente preso no ambiente familiar algumas pessoas observam isso percebem isso relatam e evidentemente que isso não é bom para quem acabou de desencarnar porque vai continuar preso as questões materiais os problemas do dia a dia e a pessoa não consegue se libertar e isso traz uma perturbação muito grande para o espírito não é Carlos Alberto? isso aí a questão aí é para a gente refletir apegado com relação às coisas materiais tá e a gente pode estar apegado às nossas afeições amorosas tem lá no livro dos espíritos quando eles falam sobre espíritos familiares que muitas vezes por afeição aos seus entes queridos às vezes se tornam até protetores né daquela família dentro da sua condição né sempre guiada pelos espíritos superiores isso é uma coisa né nós estaremos sempre ligados pelas afeições há uma coisa que a gente precisa entender o que nós levamos daqui é o verdadeiro amor sim né a minha mãe ela dizia tinha uma frase que ela dizia assim caixão não tem gaveta então coisas materiais vai ficar tudo aqui entendeu então a gente tem que se desapegar disso agora os nossos amores não eles vão continuar até mesmo quando já estamos até em esferas como lá no caso céu e inferno se não me falha a memória madame Fulon em que ela numa esfera superior mas com seus entes queridos ainda aqui o Kardec pergunta ela mas a senhora ainda está mesmo assim numa esfera está ligada a eles com certeza ainda vou ajudar a minha filha que está numa situação muito difícil precisa muito da minha ajuda essa participação do Carlos Alberto é interessante citando o livro Céu e Inferno de Allan Kardec porque muitas vezes as pessoas ficam pedindo ajuda familiares às vezes até recém desencarnados um pai uma mãe isso pode ser prejudicial ao espírito Miranda imagina a pessoa desencarnou e a gente fica pedindo minha mãe me ajuda eu estou sofrendo muito eu não consigo mais lidar com essa situação isso pode trazer uma perturbação para o espírito sobretudo recém desencarnado principalmente o recém desencarnado quando nós temos alguém que está vulnerável pela enfermidade nós não resguardamos ele um pouco não é damos prioridade ao descanso aos cuidados necessários o espírito recém desencarnado ele precisa de cuidados próprios ele está em perturbação então lembrar dele com respeito com carinho orar por ele agradecer a Deus pela oportunidade de ter convivido com ele esse deve ser o comportamento ideal nós vamos encontrar no livro Entre a Terra e o Céu a prece refratária que é justamente a Evelina orando para a mãe pedindo socorro para a Zumira a nova companheira do pai Amaro que está em estado de perturbação mas a Odila que é a mãe desencarnada é ela que está vinculada com a nova companheira do esposo no processo obsessivo mas a prece da Evelina não fica perdida ela vai chegar ao alcance dos benfeitores que tem relação com aquela família e chama-se prece refratária porque nenhuma prece fica sem resposta então vou mandar um abraço aqui a Vivian Alcorforado mandando um beijo para o Humberto para todos obrigado Vivian obrigado Vivian a Rita Aparecida também mandando abraço Luiz Felipe Coelho ele fala que você não fala o meu nome é Luiz Felipe Coelho estou falando seu nome um grande abraço meu amigo dona Ângela sua mãezinha dona Ângela não esqueci da senhora vou aí fazer uma visita prometo hein a Mácla Clarinha de Portugal Mácla Clarinha Portugal Cardoso ela fala assim a minha transmissão aqui em Niterói também está horrível o que é isso dá um passe nesse Facebook aí para melhorar Maria Clara a Leonilda Duarte Shirley do Rosário alguém conhece Shirley do Rosário famosa Shirley do Rosário famosa Shirley do Rosário um grande abraço Shirley do Rosário um abraço Bete Brandão pessoal lá do Carlos Chagas em peso nos vendo Úrsula de Oliveira Neve minha esposa minha mãe José Santiago meu filho agora não perde um programa quatro anos um beijo Heitor Neves e eu estava falando com a Miranda que ele não só vê o programa ele presta atenção ele vem me perguntar assim o papai tem uma ouvinte lá que é da Argentina o nome dela é Maria Nela eu falei assim gente ele sabe até o nome da ouvinte ai Maria Nela até meu filho já te conhece hein então é muito legal essa relação que a gente estabelece com o ouvinte pelo Facebook o compartilhamento que vocês fazem é muito legal mesmo a Shirley está feliz que a gente falou o nome dela então mandar também abraço aqui para Denise Santos mais uma vez deixa eu ver aqui Cristiane Teixeira Nascimento Rosângela Barcelos mais quem a Verônica Monteiro Leonilda grande Leonilda Duarte um grande abraço minha amiga Daniel Monteiro e Célia Charas lá do João Evangelista pessoal do João Evangelista Bete Brandão aqui mais uma vez Miranda está vendo aqui ó Úrsula de Oliveira Neves está me corrigindo que eu não sei nem a idade do próprio filho cinco anos eu às vezes eu faço aniversário e se ninguém me contar que é o meu aniversário eu não vou saber aí a esposa entrou aqui e corrigiu há cinco anos Heitor desculpa cinco anos ano que vem eu falo que quando ele fizer a série eu falo que tem cinco Eliane Maria Carmelúcia Rocha a Carmel está falando aqui que gosta dos nossos comentários obrigado Carmel mais quem aqui Jesus Maia um grande abraço Jesus Maia Daniel Monteiro já foi falado aqui a Leila Nicolau enfim tem muita gente participando Moisés Santos mandando um grande abraço para todos nós um grande abraço para todos os queridos amigos é isso aí agora vamos como prometido a pergunta aqui da Marina de Fragoso e Magé ela diz o seguinte estou na escuta do debate o meu irmão desencarnou na última quarta-feira dia do seu aniversário além da prece o que eu posso fazer para ele ter um pouco de paz e entendimento na vida espiritual e aí a questão mais complicada aqui do relato da Marina o irmão dela que desencarnou na quarta-feira ele foi assassinado a pancada ele estava fazendo 16 anos a mãe dela não se conforma claro ela está lá escutando junto obrigado por me ouvirem então todos nós aqui dá uma palavra para Marina de Fragoso para sua mãe desse relato que a gente se emociona junto com vocês com esse sofrimento a gente ter um ente querido que desencarna já é algo difícil para todos nós ainda mais nessas circunstâncias de um assassinato Maria de Fátima A única coisa que eu posso falar é pedir a Maria de Nazaré que dê assistência ao coração dessa mãe entendeu porque nenhum de nós faz ideia do que ela está sentindo são várias situações que vem à mente a emoção fica em desequilíbrio mas falamos a irmã e a mãe que confia em Deus orem por ele agradeça a Jesus mais uma vez que se seu filho morreu brutalizado não foi ele quem brutalizou ninguém Humberto Azariti Marina e sua mãe é importante você procurar emitir boas vibrações e não se preocupe com uma forma como ele desencarnou é importante como ele vai ser recebido com certeza ele está com os parentes que antecederam vocês estão cuidando dele ele não passou por dores ao desencarnar foi só aquele momento era necessário é importante sempre que vocês lembrarem dele não lembrar desse final porque a nossa vida é como se fosse aquele rolo de filme é uma cena é uma fotografia você lembrar de todos os momentos felizes que vocês viveram juntos toda uma vida o quanto ele contribuiu para você para sua mãe o quanto ele proporcionou alegria a vocês e pode ter certeza Marina a dor da perda jamais será maior do que a alegria do reencontro que vocês vão reencontrar seja em pensamento e mais a frente no mundo espiritual Carlos Alberto essa vamos dizer assim desencarnes dolorosos muitas vezes os espíritos eles nos dizem que há aquela inconsciência muitas vezes antes do desencarno mas se não há aquela inconsciência a a consciência desse desencarno é muito rápida tá então aquela isso acho que a gente fica assim pensando na parte desse desencarno doloroso o mais importante agora é que ninguém fica sem o amparo sem a ajuda do plano espiritual e com toda certeza amparado através até das vibrações de amor do pensamento dos seus entes queridos amparado está pela espiritualidade esse companheiro e haverá o dia em que saberemos que ele irá dizer assim está tudo bem tá vamos seguir em frente com certeza a gente tem que lembrar também a Marina sua mãe que Jesus desencarnou de uma forma também muito difícil dolorosa crucificado e não é a forma como nós desencarnamos que vai ditar aquilo que vai ser a realidade nossa no plano espiritual com certeza foi um resgate doloroso difícil mas é melhor que o seu filho tenha voltado assassinado do que ter sido ele aquele que cometeu o assassinato temos que orar também por aqueles que praticam o crime no livro Libertação de Chico Xavier tem uma prece muito bonita do instrutor Gúbio onde ele fala que a gente sempre lembra de pedir por aqueles que são as vítimas mas raramente lembramos de pedir por aqueles que são os agressores então que a gente entenda que numa situação como essa o seu filho partiu como a vítima e é melhor que assim seja e orar para que ele possa ter a grandeza de perdoar aquele que fez isso com ele ou aqueles porque certamente no passado nós fizemos coisas semelhantes então em algum momento a gente precisa quebrar esse círculo vicioso alguém tem que perdoar que seja o seu filho que seja a senhora que é a mãe que seja a marina que é a irmã que Deus dê muita força para todos vocês para superarem esse momento difícil e ajudarem no retorno deste rapaz tão jovem 16 anos ao plano espiritual então vamos continuar aqui eu não sei como é que nós vamos fazer para dar conta de tanta participação enquanto você fala uma sugestão de leitura para os ouvintes além de todas as obras aqui já mencionadas mas o céu e o inferno em particular a segunda parte em que Kardec traz relato dos espíritos através das reuniões que ele fazia na sociedade de estudos espíritas de Paris e Kardec divide por categoria então você vai ver relato de espíritos felizes medianos suicidas sofredores que aí é mais um estudo para a gente em ver como é que a gente está como é que está a nossa situação então é um material de grande aprendizado para todos nós o Marcos de Piedade ele diz assim Deus é a favor da vida e como ele pode deixar o ser humano desencarnar se ele prega a vida exatamente Marcos a morte não existe você vai continuar vivo então a desencarnação é apenas uma etapa uma transformação onde nós vamos retornar para a verdadeira vida que é a vida espiritual então Deus é espírito se Deus é espírito nós somos espíritos estamos num corpo físico e em algum momento retornaremos ao plano espiritual a Neide de Jacarepaguá está mandando aqui um abraço também ela diz que já acreditava na vida após a morte depois de um desdobramento acredito ainda mais nesse desdobramento é um processo de emancipação da alma ela encontrou uma amiga que desencarnou há dois anos eu a abracei e senti o seu corpo ela é uma amiga que tenho como irmã são os contatos que nós temos com os espíritos nos nossos desdobramentos sobretudo através do sono e dos sonhos Maura de Bento Ribeiro ela diz se sempre vem alguém nos receber quando desencarnamos porque alguns espíritos ficam vagando aqui na terra aí é uma questão relativa né alguém vai nos receber agora quem a quem a gente fez jus de ter a companhia no plano espiritual evidentemente que Jesus fala onde colocar o teu tesouro aí está o teu coração se o nosso tesouro está nas coisas materiais nós vamos ficar presos às coisas materiais André Luiz desencarnado ele questionou a mãe questionou o instrutor Clarencio porque que ninguém foi vivê-lo ele ficou oito anos na região umbralina e o Clarencio fala pra ele assim tua mãe te via todos os dias e eu também mas ele não os enxergava então quer dizer muitas vezes os benfeitores vem nos receber mas nós presos aos interesses materiais não conseguimos reconhecer a presença deles eu estou correndo aqui pra gente tentar dar conta quando nós falamos há pouco que ninguém desencarna sem assistência é porque Deus é misericordioso com todos mas de acordo com o estado emocional e mental de cada um registro ou não esse socorro com certeza Gesselano Gesselano de Lelópolis eu não tenho nem um pouco de medo de desencarnar e nem do outro lado da vida vocês nos ensinaram que o sono é o vestibular para a morte gosto muito da área militar e da área esportiva Copa do Mundo é especial e não tenho dúvidas de que vou encontrar se me for possível desejaria conversar com Napoleão Bonaparte ele quer conversar com Napoleão Humberto olha só esse é o Gesselano a Inalda tem uma pergunta aqui da Penha a Inalda da Penha sou espírita e gostaria que vocês indicassem um centro espírita que faça psicografia pois gostaria de saber como está minha mãe muito interessante essa participação porque é um desejo nosso que estamos aqui encarnados de saber como está o nosso familiar desencarnado Carlos Alberto não é tão simples assim né Kardec já deixou isso muito claro de que não é só chegar chamar para obter uma psicografia no livro dos médios Kardec vai dizer que essa questão é complexa porque você tem que ter um médium que ele chama de um médium especial que tenha essa possibilidade e que são raríssimos como Chico Xavier por exemplo no caso o médium que tem aptidão a médium escrevente certo e dentro dessa aptidão ele tem o médium mecânico semi-mecânico e intuitivo onde na maioria dos médiums são intuitivos as outras duas situações são mais raras mas para isso até mesmo a questão da afinidade entre o espírito para dar comunicação com o médium vamos lembrar até mesmo o André Luiz no caso para mandar a primeira mensagem por Chico Xavier levou pelo menos quase de 500 a 700 dias por aí eu não me lembro agora a quantidade se afinizando com a média para poder escrever depois por ele ou seja e outra coisa também é aquilo que não basta apenas a gente evocar e o espírito vir escrever há muitas situações que interferem a situação do companheiro espiritual dentro da espiritualidade entendeu aí pode estar numa situação de missão de purgação de uma série de coisas entendeu e isso seja impedido de vir dar a comunicação e muitas comunicações às vezes nós precisamos até de um espírito intermediário para que possa passar a ideia passar para o médium e é assim que as coisas funcionam Humberto olha que tem uma participação aqui interessante gostaria de fazer uma pergunta uma família católica conhecida minha vai fazer uma festa de aniversário para o pai que deveria ter por volta de 80 anos desencarnado ele desencarnou há um ano acredito que ela quer saber se isso tem algum problema não vejo a família católica vai fazer uma festa de aniversário para esse pai e aí desencarnado há um ano a questão é a intenção você vai prestar uma homenagem de um pai que está reencarnado ele vai se sentir bem do outro lado emitir vibrações sobretudo se for feita orações para ele durante isso acho que pode ser uma coisa que vai deixá-lo até feliz principalmente se essa festa beneficia alguém um faminto sedento doente não é que transforme essa festa num recurso de socorro para alguém eu lembro do livro acho que a escola no além que os familiares fizeram uma festa no aniversário da filha então desencarnada ali doaram tudo o que foi arrecadado para instituições de caridade gente olha eu estou aqui nervoso tentando filtrar a mensagem de vocês é muita mensagem mas vamos agradecer pelo menos ao Fernando Barradas deixa eu ver aqui a Tereza da União Rio Pedrense a Patrícia da Tijuca Valéria Bente mais quem aqui Centro Espírita Joaquim Murtinho está pedindo a Maria de Fátima Miranda para olhar o Messenger e autorizar a liberação da palestra que você vai fazer lá ela não tem jeito não eu estou falando contigo então ela vai olhar aqui será providenciado será providenciado Vinícius de Irajá um grande abraço Valdinir de Lilópolis Adriana da Vila da Penha Maria Clarice um grande abraço a Márcia com a Maria Clara lá nos ouvindo também Cristiane de Campinas São Paulo a Inês da Abolição Rejane de Genópolis a Silvana Rogério do Flamengo Maria de Fátima está dizendo aqui que o livro que a Miranda citou lá no início da Otília Gonçalves é o Além da Morte enfim muita gente aqui alucimar do Flamengo pelo menos para dizer o nome de vocês que estão participando vamos deixar agora as considerações finais e aí Maria de Fátima Miranda olha peçamos a Deus que saibamos aproveitar a oportunidade enquanto estamos não é no corpo físico logo mais pode ser noite em nossa jornada e se o dia a dia for bem aproveitado de forma responsável a noite a estrela vai estar no céu Humberto Azariti é lembrando a recomendação do nosso mestre acumular tesouros no céu onde nem a ferrugem nem os vermes os comem então vivemos a vida utilizando das coisas materiais mas não vivendo em função dela e sim conquistando o nosso tesouro lá no mundo espiritual que aí sim lá que nós vamos mostrar quem nós somos realmente de fato Carlos Alberto eu quero dizer a todos que na realidade os espíritos ensinam que o bem consiste no único objetivo da vida então que a gente trabalhe esse bem em nós para que possamos retornar a parte espiritual de uma forma melhor de uma forma mais positiva a Patrícia da Tijuca está aqui pedindo pelo amor de Deus ela pergunta toda hora se ela vai encontrar os animais de estimação no plano espiritual e aí Miran olha eles também evoluem né não ficaram cristalizados esperando seu retorno então não dá para ninguém afirmar categoricamente isso deixa eu ver aqui tem um irmão aqui que manda a sua participação está enorme ele está citando um monte de coisa aqui eu vou tentar ler depois com calma ele está perguntando sobre o cordão de prata enfim todos nós temos um cordão fluídico que liga o espírito o corpo esse cordão é desatado o laço com a ocasião da morte então no plano espiritual os espíritos até reconhecem quem está desencarnado ou não através desse cordão de prata quando a gente está encarnado é como se fosse um cordão umbilical que nos liga ao corpo o desencarnado não tem isso a Patrícia está agradecendo aqui a resposta vamos lembrar né está tocando a musiquinha do Claudinho ele começou a me ameaçar com essa música faltando muito tempo falta um minuto e meio ainda hein Claudinho ah tá então tá bom vamos lembrar de Jesus né Jesus mais do que ninguém provou para todos nós que a vida continua né Jesus prometia toda a felicidade do mundo para aqueles que cumprissem a lei de Deus não aqui na terra mas ele falava nas bem-aventuranças para aqueles que fossem fiéis a lei divina e receberiam no plano espiritual a recompensa pelos seus esforços Jesus não era bem compreendido até o momento em que ele desencarna na cruz e ele volta assim como ele havia prometido e quando ele aparece aos seus apóstolos e Tomé não acreditou Tomé ficou olhando mas será que é ele mesmo porque para eles ainda era incompreensível essa questão da vida após a morte não era uma coisa clara e Jesus estende as mãos a Tomé e fala toque-me se assim acreditarás mas ele diz bem-aventurados aqueles que não viram e creram a partir dali não só Tomé como todos os apóstolos tomaram uma energia nova e começaram a divulgar oferecendo suas próprias vidas a causa do evangelho então Jesus provou que a vida continua acreditemos nisso seja para o nosso momento de partida seja para o nosso ente querido que desencarnou a vida continua sempre agora busquemos viver bem para morrer bem isso está na mão de cada um de nós que Jesus nos ampare e nos ajude para que o dia que nós partirmos possamos retornar ao plano espiritual com a cabeça erguida muita paz a todos até o próximo debate na Rio quinta-feira com o nosso companheiro André Afonso Monteiro muita paz a todos este programa é um oferecimento dos mantenedores do Clube da Fraternidade seja você também um elo forte ligue e faça parte e aí